Começo por agradecer a presença dos peticionários e, acima de tudo, por trazerem a público um tema que tem sido muito escondido pela opinião pública. Uma saudação muito especial porque estes homens e mulheres estão aqui hoje, porque querem uma nação soberana e não estão dispostos a ceder a interesses globalistas obscuros. Sabem que contam connosco com a nossa voz aqui na Casa da Democracia. A Assembleia Mundial de Saúde da OMS vai discutir o Tratado Pandémico, um documento jurídico internacional, para fortalecer uma suposta resposta global a eventuais emergências de saúde pública. Pretendem também aprovar cerca de 300 emendas ao Regulamento Sanitário Internacional, cujas negociações estão a ser conduzidas em segredo e à porta fechada. Já anteriormente, em 2022, a OMS adotou emendas que não foram votadas ou referendadas. Este processo pouco transparente visa reforçar os poderes da OMS, tais como o poder de declarar emergências públicas e globais em casos de saúde humana, bem-estar animal e ambiental. Ou, por exemplo, o poder de definir respostas globais a estes desafios, como a partilha equitativa de vacinas, medicamentos e recursos médicos entre os países-membros. Ou ainda, o poder de definir a narrativa oficial para cada crise ou emergência, identificando as narrativas e fontes de informação que devem ser combatidas. Tudo isto nas mãos de uma entidade que não foi eleita pelos portugueses, mas que se propõe a determinar como é que os portugueses podem ou não agir, como é que as autoridades portuguesas podem ou não agir. E eu confesso, senhores deputados, eu confesso que fico estupefacta com o silêncio das bancadas da esquerda e da extrema-esquerda que vivem para combater o lucro, que vivem para combater o capital, mas que neste tópico são incapazes de assumir que a OMS depende cada vez mais de fundações, de fundações, corporações e instituições ligadas à indústria farmacêutica. Não vos parece que há um evidente conflito de interesses? Porque, vejam, quem tem o poder de decretar uma pandemia ou uma crise de saúde pública é financiado por quem alegadamente pode oferecer a cura para essa crise e para essa pandemia. Afinal, a quem é que os senhores são subservientes? São subservientes a Bill Gates, um dos maiores financiadores da OMS, ou são subservientes ao diretor-geral da OMS, que é um ex-membro de uma organização terrorista comunista da Etiópia. E se isto não vos faz soar os alarmes, permitam-me recordar os atentados aos direitos, às liberdades e às garantias dos nossos povos durante o período Covid. Confinamentos obrigatórios, restrições a deslocações, escolas encerradas, certificados sanitários, lucros pornográficos na indústria farmacêutica, enquanto milhões de empresas faliam, enquanto milhões dos nossos concidadãos perdiam os seus empregos. Senhores Deputados, falta fiscalizar, falta apurar, falta escrutinar a má gestão da pandemia, o excesso de mortalidade. Acima de tudo, falta julgar a passadeira vermelha para a corrupção e para o tráfico de influências que foi estendida durante a pandemia. Falta discutir publicamente e sem censura porque é que o Governo português lusou os contribuintes em mais de 50 milhões de euros em vacinas desperdiçadas. Ou, por exemplo, porque é que a Presidente da Comissão Europeia, que se quer recandidatar ao lugar, está a ser investigada por destruição de provas e corrupção nos contratos entre a Pfizer e a Comissão Europeia. Senhores Deputados, os portugueses querem transparência e, acima de tudo, justiça. Não precisam de mais tratados que protegem os mesmos de sempre, que protegem estas elites corruptas e, acima de tudo, sem valores morais. E é por isto que aquilo que os chega a pé de hoje é que o Estado português não adira ao referido tratado, votando contra a proposta da OMS e, acima de tudo, que rejeito todas as emendas ao Regulamento Sanitário que lesam a nossa soberania nacional. Porque em matéria de defesa da nossa liberdade não podemos ficar a meio da ponte. Entre o totalitarismo e a liberdade, nós escolhemos sempre a liberdade. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.